Fala aí galera gamer, tudo beleza? Lendários chegando na área com mais um vídeo! E hoje eu trago aqui no canal uma lista que deixaria John Wayne e Clint Eastwood orgulhosos! Ah, deixa pra lá! Os jogos eletrônicos sempre tiveram uma vasta gama de bons games que traduzem bem o universo do faroeste Ah, melhor dizendo, do nosso Bang Bang! Sem mais delongas, vamos começar a dar tiro aqui! Melhor dizendo, roda essa bagaça aí! Ah, e antes de começar, inscrito que é inscrito já larga aquele like aí, beleza? Se não, vou mandar você ter um encontro com o de Django! Brincadeiras à parte, os anos 90 foram marcados pelos games Bidin' Up! Vários games inundaram o cenário gamer daquela época tanto nos consoles caseiros quanto nos arcades! Aproveitando essa premissa, a Konami teve uma excelente ideia e conseguiu unir a boa jogabilidade de um Bidin' Up aos moldes dos famosos tartarugas ninjas e o universo western, ou famoso Bang Bang! E não é que deu certo, galera! Lançado em 1991 para os arcades, Sunset Riders é um excelente game que permite até 4 pessoas jogarem ao mesmo tempo usando e abusando de sprites bem coloridos é uma jogabilidade excelente! O game rapidamente fez um grande sucesso e em 1992 foi portado tanto para o Mega Drive quanto para o Super Nintendo! Já que estamos na era dos anos 90 não podemos deixar de falar de um grande clássico que marcou os anos 90 quando o Mad Dog McQueen foi lançado para os arcades em 1990 foi algo extraordinário! Primeiro, por trazer atores reais para o universo dos games! Segundo, por trazer o game em LaserDisc em uma tela gigantesca! A produtora do game, American LaserDisc ficou famosa na época por trazer um game em LaserDisc ao invés das famosas placas dos arcades! O game nos apresenta um verdadeiro filme de Bang Bang diante dos nossos olhos! E por todo esse glamour e contexto envolvido rapidamente o game ficou famoso e recebeu versões para o Panasonic 3DO e Sega CD a sua época! já saindo um pouco dos anos 90 e avançando para o ano de 2005 a Activision resolveu nos presentear com essa pérola! Gun foi desenvolvido pela Neversoft e publicado pela Activision após o estrondoso sucesso de Red Dead Revolver da Rockstar em 2004 a Activision teve a ideia de criar um game no estilo mundo aberto que envolvia a temática do Faroeste e não é que deu certo galera! com um enredo fantástico e cheio de reviravoltas na trama uma jogabilidade boa um som excelente Gun é um jogão que fez um sucesso estrondoso em sua geração! Agora vamos falar do game mais emblemático dos últimos tempos que envolve o universo do western clássico é clássico e Red Dead Redemption é um verdadeiro clássico e isso não se discute um dos melhores games da geração passada e para muita gente um dos melhores games de todos os tempos o melhor o mais elaborado graficamente um verdadeiro colírio para os olhos uma trilha sonora excepcional de causar inveja é uma história digna dos melhores roteiros de Hollywood a Rockstar caprichou em todos os detalhes que envolve a atmosfera do game e a história de John Maston prende o jogador do início ao fim mostrando o lado bom de um pistoleiro que apenas busca paz em seu rancho com uma grande variedade de armas missões e um multiplayer viciante Red Dead Redemption é um dos melhores jogos de todos os tempos e para finalizar essa matéria vamos falar de um dos maiores clássicos de faroeste do mundo dos games eu estou falando de Gunsmoke cara esse talvez seja um dos games que eu mais joguei no meu querido Dynavision 3 simplesmente demais quando eu ouço essa música que sentimento nostálgico lançado em 1985 para os arcades pela Capcom foi por um longo tempo um game que simbolizava todo o universo western no mundo dos games em 1988 o game foi portado para o Nintendinho para a felicidade geral da nação é não é bem assim eu não tinha um Nintendinho mas é isso aí galera se você jogou alguns desses games aí deixe o seu comentário aqui beleza e se talvez aquele game que você adora não está aqui nessa lista deixe aí nos comentários quem sabe nós fazemos a segunda versão desse vídeo beleza bom pessoal esse foi mais um vídeo do seu canal games for kids se gostou já larga aquele like insano aí porque nos ajuda bastante compartilhe com seus amigos no facebook com os grupos de discussão que você participa se está aqui pela primeira vez e ainda não está inscrito no nosso canal aproveite para se inscrever de graça e você ficar sabendo de tudo o que acontece no mundo dos games beleza eu vou ficando por aqui nos vemos no próximo vídeo fui tchau 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 tchau